Querido pai, se lembra quando Você cantava pra mim cantar de novo assim? Querido pai, se lembra como Nos seus ombros sentava de como eu gostava? Querido pai, me pergunto porquê Enquanto eu vou crescendo os dias passam por mim? Querido pai, se lembre também Nunca vai haver ninguém como você Querido filho, eu me lembro quando Eu cantava assim com você junto de mim Amado filho, se lembre também Nesse mundo não tem ninguém como você 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 Você